Um menino chamado Stefan Savick nasceu com seu rosto deformado e todos os colegas o intimidavam por causa disso. Eles diziam que ele parecia um monstrinho, mas tudo mudou quando um militar britânico resolveu ajudá-lo. Confira, mas antes se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais curiosidades. Stefan tem um problema de nascença no rosto que fez com que seus olhos ficassem separados por mais de 7 centímetros e seu nariz ficasse deformado. Isso dificultava sua respiração, além de causar muita dor. Pior do que a dor física, era a dor emocional de ser insultado pelos colegas. Isso acabou com a confiança do garoto e ele até começou a sentir que não tinha nenhum propósito na vida. Mas, felizmente, o menino teve a ajuda que tanto buscava, quando um militar britânico chamado Wayne Ingram, que estava em uma missão na Bósnia, cruzou o caminho do pequeno Stefan. Wayne ficou comovido com a história do garoto e resolveu ajudá-lo, pois sua família não tinha recursos. Wayne, que é pai de dois filhos, pegou seu dinheiro que estava guardado e pediu doações para a cirurgia do pequeno garoto. Com as doações e suas economias, ele conseguiu juntar mais de 330 mil reais, que possibilitaram o menino de ser operado em várias etapas em alguns anos. Stefan agora está com o rosto completamente diferente e, mesmo com algumas cicatrizes, ele já consegue respirar sem dificuldades e já não sente mais dores. E ele diz que é eternamente grato ao Wayne, que o viu como um ser humano e não como um monstrinho, como era chamado pelos outros. Sua vida mudou completamente, tudo por causa da compaixão de um ser humano. E aí, gostou dessa história? Então, deixe o seu comentário e compartilhe. com seus amigos e até o próximo vídeo.